Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, olha aí, estou fazendo um trabalhinho aqui na minha, no meu jardim, né, e eu vou transferir essa árvore aqui de jabuticaba, que é o pé de jabuticaba que já tem 22 anos, né, pra esse barril, na esperança de que ele frutifique, esse barril, ó, essa terra, estava aqui no meio, tá vendo, ó, está aqui agora, com bastante minhoca, tem minhoca pra caramba, aqui está bem, bastante humus de minhoca, vou transferir ela pra cá, e ali, no lugar da onde está o pé de jabuticaba, que é aqui, né, eu vou colocar essa, o pé de maçã e o pé de goiaba, vou fazer uma transfusão, valeu? tudo, já vai deixando seu joinha, like, 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 uau, que felicidade, não para, sim, olha como ficou, plantei aqui o pé de maçã junto com o pé de goiaba, né, que eles nasceram já juntos, tá vendo, esse aqui, ó, esse aqui, ó, pé de maçã, e aqui, o pézinho de goiaba, tem até um camarão, e aqui, ficou, no barril, o pé de jabuticaba, tá vendo, olha que maravilha, aí tem mais um pé de goiaba aqui, e outro lado aqui, que ainda vou dar um jeito, e esse moio aqui, tá vendo, são pés de jaca, tá vendo, sementinhas, os pézinhos, eu vou separá-las, nos vasinhos, para fazer as mudinhas, isso aí, grande finale, uau, que felicidade, agora vai frutificar, hein, uau, que maravilha, imagina, esse galho vai encher de bolinha preta, jabuticaba, maravilha, uau, nada, mas você tem aí,